Nada novo, nada novo. O que mais aqui, até a gente pegar tudo ali, tá, mais estabilizador no lugar daqueles ventilador, mas aí o ventilador é justamente o que faz criar os blocos mais rápido, acho que não vale não viu. Somente dois crescem mais rápido, mas eu tirando dois não vai crescer metade do tempo? Praticamente. Tem quatro em volta, dá pra gente testar, vamos ver, deixa eu tirar esses dois ventiladores então. Meu Deus do céu. É, já cresce bem rápido ou dá pra fazer dessa forma mesmo. Então o meta seria dois ventiladorzinhos só. Ó, quase, tamo quase, tamo quase gente, tamo quase. Tá parecendo uma RTX 3090, é assim que é o seu computador por dentro gente. Quase 32 mil. Só colocar aqui combustível. Olha lá, 32 mil, 32 mil, tá quase. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Boa. Ah não, é 32 mil e 700. 32 mil e 700. Vamos, vamos. Foi. Torre de transmissão. Precisa colocar perto de alguma forma? Acho que não, vou colocar aqui do lado do reciclador. Nussa. Fez trecos. Resquinhos. Ah, agora vira risquinhos. Risquinhos. Tá, mas aí... Não é mais os blocos em si, eles viram informação. Ele meio que não tá, mas ele não tá recolocando as coisas. Virou sinal. Virou sinal. Virou sinal. Que lindo. Como é leve. Quantos metros tá? 800. Agora fibra ótica, boa. É, mas ele não reabaste... Eu pensava que ele ia reabastecer sozinho, sabe? É um negócio que eu achei que era. Mas ó, canaliza recursos via transmissão. Tá, então virou transmissão de alguma forma. Isso deve ser importante pra alguma coisa mais pra frente. Então não é mais os blocos em si, são transmissão. Virou dados. E aqui em cima... Ainda tem a Pedra do Norte. A Pedra do Norte. Nada ainda. Nada ainda. E aqui em cima vãoером... Nãoür nove não. Por favor, talvez... Enquanto, os mainões também preocupam com tudo. Muito bem. Encontra uma gema infernal Infernal, infernal Gema infernal, por isso que tava tão dura Ixi, a gente tá chegando, gente Perto dos mil metros, então Tá, tem coisa nova aqui Canal de escavação, escava muitos recursos Rapidamente os coloca Mais ao seu redor Meu Deus do céu É a atualização do canal de extração Nossa 65 mil 65 mil Caronitas Então é pra isso que a gente vai fazer esse aqui A gente vai usar mais esse aqui Atualização, tá, vamos ver o que mais Desestabilizador de gema invernal Então é a atualização do desestabilizador industrial Móprimoramente do desestabilizador industrial Aumenta a potência do processo De esmagamento de recursos Em 625 Vezes Quando uma gema invernal está Presente no cubo extraído Caso contrário Não oferece nenhum benefício Requer uma gema infernal Para operar Desestabilizadores adicionais Aumentam o efeito Mas precisa É muito caro Nossa senhora Isso é muito caro 625 625 vezes O industrial é 4 vezes O que mais que a gente tem aqui Torre de transmissão de materiais MK2 Um aprimoramento da torre de fluxo de materiais Aumenta a velocidade de transmissão Só pode haver uma Ok Torre de desmontagem Um aprimoramento da torre de reciclagem Permite desmontagem das máquinas Retornando todos os recursos Então a demolição é 100% Diretor de abastecimento Indica as máquinas Que estão prontas para abastecimento Ah então dá pra Em vez de eu ficar clicando Pra reabastecer Ele mostra mais facilmente Quais máquinas eu tenho que clicar Tá Vira um negócio mais visual Injetor de gema invernal Troca um recurso aleatório De um cubo adjacente Por uma gema invernal Se não houver nenhuma Possui 32 cargas Caso seja carregado Com 32 gemas infernais E 64 cubos de quanetita Troca um recurso aleatório De um cubo adjacente Por uma gema infernal Então você coloca isso Ao lado Dos cubos aqui Ah mais uma Nossa senhora Demora muito pra quebrar Nossa senhora A gema infernal É muito dura Nussa Nossa senhora É muito dura Tem zap novo Calma gente Tô vendo aqui as coisas que liberou Já vou ler o zap Infernal mesmo Infernal mesmo Excilo subterrâneo Reabastece automaticamente As máquinas próximas 16 vezes só É acaba Nossa então 16 vezes Pouco aí É pouco 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 Uma pedra verde Demora muito pra quebrar ela Tenho que inventar algo Se elas continuarem aparecendo Tenho certeza que você vai criar Alguma máquina chique pra isso Pode apostar Nossa mano É infernal mesmo É infernal mesmo essa porra Ah a gente liberou mais um canal de extração Vamos fazer aqui Fazer aqui em cima Então no caso Na real dá pra reciclar Esses dois aqui É dá pra reutilizar aqui né Pra não ter que construir o outro ali Não é tudo bem Ah vamos Pegar de volta aqui Construir aqui embaixo Desestabilizador Aqui também né Deixa eu tirar esses dois Aqui Colocar desestabilizador Tá caro demais Os desestabilizadores Todos Colocar um industrial Meio Meio Fuck Calma Calma Cadê Sua dor de entropia É isso Nossa senhora Meu Deus Nossa É muito clique pra quebrar isso aí É muito clique Velho Um daquele da gema Mas é que é muito caro Gente Qualquer coisa da gema É muito caro Por enquanto Isso é crocante Eu precisei de 64 desses Mano Não me fala isso Foda que eu sei Pegar 64 desses Vai ser um inferno Vou falar essas coisas Não, sim, é porque o da gema Só funciona quando tiver gema Então um só dele tá ligado Acho que focar nele pra acelerar as gemas Pro resto vale Você fala o Injetor de gema infernal Troca um recurso aleatório de um cubo adjacente Pra uma gema infernal Se não houver nenhuma Possui 32 cargas Caso seja carregado com 32 gemas Mas aí eu não entendi Eu já vou carregar 32 Aí vai 32 por 32? É, é infernal mesmo Tô indo pro inferno Porque eu já vou carregar Eu vou carregar a máquina com 32 E ela vai trocar 32 vezes Pega várias Troca um recurso aleatório de um cubo adjacente Por uma gema infernal Por uma gema infernal É isso que eu não entendi Tá escrito um Que estrelera 620 vezes Ah, tá Tá, você tá falando esse aqui O estabilizador de gema infernal A gente já consegue construir A gente só precisa de 16 mil Caronitas De resto De resto a gente tem tudo Aqui já vai entregar bastante pra gente A gente coloca aqui No meio Aqui atrás Não Não tem no meio Só tem alguns Que servem em dois 16 mil são fáceis É Quando eu entregar esse aqui Oxidante de beta pileno A gente vai entregar legal pra gente Acho que eu trocaria esse aqui Porque eu já quebro esses de trás também Bem mais rápido Aí Boa Vou colocar esse aqui Nossa senhora Lá vem Aí eu tenho que carregar com um Carreguei com um Boa Nossa Ele quebra muito fácil O duro é que ele tá aqui Né Deixa eu ver o próprio negócio Se eu colocar desse lado também Acaba sendo bom Agora custa 6 Aí você gasta uma verde Pra várias laranjas Por exemplo Você troca uma gema Por um recurso inteiro Pelo que eu entendi Ah Não sei Não sei se ele troca O cubo inteiro Será? Vou trocar Vou trocar o cubo inteiro Aí já é mais esquema Um recurso Todas as pretas Por exemplo Aí troca Tá Entendi Aí faz sentido Aí faz sentido Vamos enfiar tudo aqui Deixa eu ir pegando Deixa eu ir pegando Não tô entendendo o que vocês estão falando Mas Amo os barulhos do jogo Ó Dois zap aqui Isso demônio Gemas infernais Cuidado Manda elas pro inferno Olha A pessoa que tá conversando comigo já Meu amigão aqui ó Já tamo bom demais Já aceitou tudo Já endoidou junto comigo Nossa Canal de escavação é 128 gemas infernais Realmente a gente precisa De uma melhorada braba Aqui é muito caro tudo Realmente a melhor coisa Que a gente pode fazer Por enquanto É fazer mais esse É Destabilizador De gema infernal É Vamos desestabilizar Tudo aqui Destabiliza tudo Vamos desestabilizar geral Aí ó Mais um Vou colocar desse lado agora Preciso de mais um Mais um Venha por favor Aí Foi Esse aí é o que desestabiliza Seiscentos e vinte e cinco Vezes Esse mesmo Destabiliza tudo Mas é que essas pedras aqui Já são muito duras Fazer tudo aqui Vou pegar mais esse aqui Pega aqui Já se inverte tudo Pra ter um pouco de cada coisa Quanto que custa agora? Quatro mil e noventa e seis Na verdade Só quando tem pedra infernal Ah Então é isso É só quando tem ela Né? Destabilizador de gema infernal Real Só quando tem ela Que fica muito rápido Por isso que eu não sei Se vale a pena Ter na verdade Duas aqui É que vai acabar valendo Né? Porque pode ter uma Do outro lado É quando não tem Ele não faz nada Real Real Se pegar mais industrial Aqui Valeu a pena Só uma É porque aqui no meio Por exemplo Acaba demorando mais Daí por isso que tem um injetor De gema E aí coloca esse Justamente junto Com o injetor de gema Né? Bom Vou reciclar esse aqui Então Deixar uma só E aqui eu coloco Destabilizador Juntamente com Industrial Acho que é melhor Deve ficar mais rápido De quebrar aqui Aí dá pra colocar Mais um industrial E aqui tá começando A ficar muito pesado Né? Porque o meta Seria trocar tudo Pelo industrial Porque ainda tem Uns estabilizadores Aqui que é Que é Ruinsaço Saurozão Aí Troca tudo Troca tudo Enche tudo aqui Ruinsaço Assauro Mas agora Estabilizador Industrial Tá custando 18 mil É Agora o negócio A gente Puta É Juntar então Pra transformar Tudo Né? Lá Que vocês tinham Falado Que é O injetor De gema Infernal Que custa Trinta e dois Trinta e dois Cinco e mais Mano Cinco e mais É o jeito É o jeito Gente Vamos lá Estamos com 13 Estamos com 13 O melhor Destabilizador Do jogo Ó O que a gente pode Fazer é criar Realmente um Não criar um novo Mas Recolocar Todas as coisas Aqui Trocar um deles Trocar um deles Não sei Tricar Tricar Trocar o Clicador Automático Aqui Do negócio Talvez Trocar o Clicador Automático Pelo que Troca O que Substitui O negócio Dá pra comprar Autoplay Tricar o Clocador Nossa Com cinco e mais Fica muito mais de boa Ainda bem Eu posso tirar o Clicador Automático Daqui Tá gerando muito Mano Eu tô com muito 628 Não 32 Diretor de abastecimento Indica as máquinas Que estão prontas Para abastecimento Eu ia atrás Desse também Mas acho que não Muito Muito Tem que ter O que abastece Sozinho Não tem ainda O que abastece Sozinho O máximo Que a gente Liberou O que tem Que comprar É o que mostra O que está Tendo que abastecer Mas o que abastece Sozinho Ainda não temos 1086 De profundidade Colocar mais Clicador Não A gente já testou Clicador Na verdade Vale mais O que Clica E quebra Mais rápido Do que mais Clicadores automáticos Porque você Está substituindo O clicador Você teria que Substituir O que quebra Mais rápido As coisas Vale mais D3 Do que Clicador Sim É Tem um silo Subterrâneo Aqui Mas mano É 64 Não vale a pena Por enquanto Não Esse aqui Abastece Automaticamente 64 Gemas Infernais Gente Deixa eu ver Aqui Vamos colocar Mais Estabilizador Industrial Em alguns Aqui Embaixo Está sem Nada Qual que era O botão Q Fazer mais Desse Vamos lá Vamos lá Ih Começou até aqui Também Não 31 31 Vai começar A ter ali Em cima Também 32 Estamos com 32 Dá pra fazer Aqui O injetor De gema Infernal Como que a gente Faz isso Eu acho Que eu trocaria Porque o injetor Ele pega Os que estão Próximos Eu posso tirar O O clicador Do meio Ou Eu poderia Usar Isso Aqui Para Algum Novo Tipo Aqui Embaixo Não Mas Aqui Já Tem O Negócio Tira o Clicador Porque Ele não Aguenta Os Verde É Mas Ele Meio Que Quebra Os Outros Ele Está Quebrando De Baixo Também Ele Está Quebrando Esses Três Aqui De Baixo Sabe Se você Colocar Mais Clicador No lugar Dos Estabilizadores Que você Colocou No lugar Dos Ventiladores Mas Clicador Acaba Não valendo Muito A pena Não Gente Por Enquanto Pelo Menos É Bom Se Colocar Aqui Por Exemplo Ou Aqui Ele Vai Trocar Os Que Já Tem Aqui Será Que Ele Trocaria O Vermelho Por Exemplo Os Vermelhos Por Verdes Será Vamos testar Vamos testar É o jeito Gente Vamos lá Tem que colocar 32 Aqui Dentro Agora Então A gente Tem que pegar Mais 32 Vamos lá Tem que carregar Ele A gente Já pegou 32 Uma vez Estamos com 2 3 3 3 3 Agora Vamos lá Urânio Comer Vamos Vamos refazer Tudo Aqui As coisas Estamos com 7 Já 8 9 10 6 6 6 7 7 Na verdade Enche a piscina Já enchei Já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um dia Um dia Um dia Teremos 32 mil De infernais Um dia teremos 32 mil 19 19 19 19 20 Vamos 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 Bora Troca um recurso aleatório de um cubo Adjacente por uma gema infernal Se não houver nenhuma, não pode ter nenhuma gema infernal Naquele bloco, entendeu Aí ele troca, porque ele não vai trocar Uma gema infernal pela gema infernal Vai gerando, vai gerando 23 Ajuda aí, gente Para de mascar Eita, tá vindo dois Nossa, demora muito Meu Deus Veio dois e um blocão só Mas demorou muito Mano, então cada bloco infernal Mano, eu tô clicando com O cinco e o mais, viu, gente Meu Deus Espera que tava Tava sem nada aqui Tá demorando muito Será que cada bloco infernal Realmente faz demorar mais? Eu não sei, porque Não tava carregado ali os negócios Vai um tempinho Trinta Mais dois Mais dois Beleza Vamos ver como funciona Coloquei Ele tá trocando um bloco só Parece Será que então Seria bom Colocar em outro lugar Porque meio que É, ó Já gastou Teria que ser um bloco Tipo Bloco ainda de caronita Pra isso Ó, eu ganhei Eu acho que tem que ser Deu bom mesmo assim Não, não valeu a pena não, gente Esse pouquinho que eu ganhei a mais Foi nesse terceiro Porque meio que foi elas por elas Eu ganhei de volta o que eu gastei Porque eu acho que tem que ser em outro tipo de bloco Entendeu? Eu tenho que colocar isso aqui Aqui embaixo, por exemplo Nesse outro Entendeu? Bom, eu vou pegar isso aqui de volta Eu vou testar O injetor Aqui Só pra testar O negócio é A gente tem que testar as coisas Coloca aqui Eu não sei Ele tá trocando um bloco só Viu, gente Ele realmente troca um bloco só Tentando entender aonde que eu ganharia nisso É só pra quebrar 625 vezes mais rápido Você troca 32 por 32 Mas por que que eu faria isso? Tipo Realmente só pra ganhar os vermelhos em si E não E não a gema infernal? É só pra isso? É só pra realmente Qual a lógica então? De quebrar o vermelho Ele quebra instantâneo Se tem o negócio Entendeu? Então a gema infernal Ele só usa de catalisador Pra quebrar rápido o negócio Entendi Entendi Se colocaria no meio aqui De alguma forma Pra nascer nos 3 E aí sempre nasceria nos 3 A gema infernal E aí O quebrador de gema O desestabilizador de gema infernal Que quebra em uma só Porque é muito rápido Quebraria os 3 rapidão E se deixaria realmente Automático Você deixa o negócio Ultra automático rápido É pra isso então É pra isso O autoclicker vai instantâneo Então não é pra ganhar Mais gema infernal É só pra quebrar tudo Rápido Eu pensava que era um gerador De gema infernal Não é Não é Entendi Entendi Ai Peraí Ai Bom Entendemos Então no caso Teria que mudar A disposição das coisas Aqui Pra funcionar isso Dá pra tirar Esse aqui Querendo ou não Vai gerar mais gema infernal Ele não vai gerar Não é ele que gera Você só vai mais fundo Mais rápido Entendeu De certa forma Indiretamente Mas não é do jeito Que a gente achava Que gerava Entendeu É isso Mas se você deixar próximo Por exemplo De três blocos Ele falaria mais Três gemas infernais No preço de uma Não acho que não Ele troca um por um Tá escrito aqui gente Ele troca Ó Uma aprimoramento Quer ver Tá escrito aqui Ele realmente troca Um por um É Injetor de gema infernal Troca um recurso Aleatório De um cuba Adjacente Por uma gema infernal É um por um Ele troca um Por uma gema infernal Só Então ele não faz Ele não gera coisas a mais Não é um bloco Uma gema infernal Vai gerar três Não Realmente é só Pra quebrar rápido E aí você deixa Esse autoclicker Quebrando de uma vez só E aí você só precisa De um Ah isso aqui Vale então Então a gente tem aqui Temos algo interessante Gente A gente só precisa De um desestabilizador De gema infernal Um criador De coisas em volta E um trocador E pronto E o clicador automático Só essas coisas Já faz E muito longe Você não precisa De vários desestabilizadores Industrial Só precisa de um desestabilizador De gema infernal E ficar Recolocando a gema infernal É isso É isso Ele não gera mais Gema infernal Ele só acelera o processo Isso Mas ó Dessa forma Por conta disso Deixa eu tirar Os que fazem Tudo automático Vamos ver Um jeito De fazer isso Interessante Ó o silo subterrâneo Nossa Mas olha isso Tem que grudar As coisas Mas por onde a gente tá Calma Calma É Tá Ele tá gerando Se ele tá gerando Aqui A gente pode Ele vai tá Já gerando Automático Né A gente pode Reciclar Esses daqui Dois ventiladores Já tá suficiente O clicador Teria que ir aqui Ok Teria esses quatro Aí coloca Dois geradores Aqui E aqui E aqui Cicador Tá Pois desse Não Eu tô vendo um jeito legal Que eu acho que daria quatro Daria quatro O clicador ficando aqui Em vez de ele quebrar três Ele quebra quatro Vamos ver Ressonação Aqui Aí Agora A gente recicla Aqui E aqui Tá Esse aqui Teria que vir pra cá Então vamos colocar A Estabilizador de gema infernal Ficaria aqui E aqui Ele pegaria esses dois blocos E esses dois blocos Aqui é pra gerar Ventilador A gente acaba precisando Por enquanto Depois a gente vê Algum outro jeito E aqui E aqui Ficaria O Cadê o Como chama O injetor de gema infernal Um aqui E outro aqui Vamos ver Eu tô testando Uma disponibilização Aqui das coisas Só pra ver Qual é que é Só pra ver Qual é que é Aqui a gente tem A gente tem um aqui Vou colocar aqui De qualquer forma Pega aqui Recicla aqui Aí se a gente colocar Esse aqui E aqui Só pra ver Ele fica dois cliques Fica três Fica três cliques Aí se a gente Colocar mais um Quem não teria Mais um né É rápido mano É rápido Essa disponibilidade Acaba sendo interessante Talvez Vamos ver Deixa eu ver o negócio Um Dois Três Tá Vamos ver aqui Um Dois Três É três também Mesmo colocando Ou não As coisas Mais aqui Meta Dois Blocos Não Porque é quatro Do outro lado Também Gente Tá funcionando Só que eu tô Só testando Desse lado Porque do outro lado Seria a mesma Configuração Entendeu Nossa Colocar mais Clique Aí que tá A disponibilização Das coisas Aqui Ficaria difícil Colocar mais Clique E dá 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 Colocar um Clique Aqui Ó Aqui Também Entendeu Colocar um Aqui Assim Porque aí Se eu fizer Todas as Disponibilizações Dessa forma É o que daria Certo Sabe Só tô testando Aqui Vamos ver Nossa 102 mil Caronitas Meu Deus Do céu Agora que eu vi Porque isso aqui Ele só gera Uma gema Infernal Caso o bloco Que venha Venha a ser Nenhuma Se não vir Com nenhuma Gema infernal Aí ele troca Um bloco Por alguma Com gema Infernal Entendeu Caso venha Com gema Infernal Ele nem troca Ele não faz nada Ele fica parado Ele fica travado Então ele realmente Gera mais Gemas infernais Porque ele vai trocar 32 por 32 Mas no que já vier Ele não faz nada E já vai quebrar rápido Ele só aumenta A velocidade Das coisas Mesmo Aí você pega aqui Um silo subterrâneo Bem aqui ao lado Disso A única coisa Que a gente precisa Atualmente É gema infernal Por gema infernal E pronto Sabe Porque aí dá pra reciclar Isso aqui Por exemplo Um É já tá fazendo Dois aqui Vou colocar um clique Aqui Vamos trocar tudo Por isso Acho que a gente Já vai conseguir Deixa eu colocar Do outro lado Aqui também Vamos upgrade Já tudo A gente precisa De 48 gemas Infernais Agora Dá pra gente clicar Vamos nós Vamos nós Clicando Aqui não tá fazendo Nada Mas vamos Primeiro Primeiro Estabilizador De gema infernal Aqui Coloca 32 Aqui Aqui Tá Aí a gente vai precisar Agora de injetor 48 São 48 É isso Se a gente fizer isso Em todos Pelo menos Os que estão Vermelhos Por enquanto Ah não Dá pra fazer Em todos mesmo Inclusive nos Começos Já dá pra fazer Com essa Com esse começo Desde o início Tá desse jeito Nossa Isso é muito bom Porque ele já troca Né Não precisa tá vermelho Nossa Incrível É o meta Mesmo Já dá pra colocar Já dá pra colocar Desse lado Aqui É não Ai Deixa eu pegar Um pouco mais Porque Porque A gente tá Tá bem demais Só preciso Agora É só uma Uma Um jeito de substituir Rapidamente Aqui assim Coloquei o outro Ali atrás Agora a gente Precisa de 32 É No caso A gente precisa de 2 de 32 É o famoso Erro de administração Gente Mas relaxa O 5 e mais Tá aqui pra ajudar A gente O 5 e mais Tá aqui pra ajudar A gente Coloca recurso Pra fazer lá em cima Relaxa Relaxa Aqui Aqui a gente Tá suaveira Vamos já Deixa eu ver Quanto custa Isso aqui Tá suave Coloca aqui também Já vamos começar A talvez Já fazer aqui também Só pra Só pra sim Só pra sim Já que não Que eu quero Beleza Mudando toda a indústria Pronto o pico Tropeçou? Tropeçou? Relaxa Relaxa gente É só pra dar uma Uma emoção a mais Uma emoçãozinha a mais Faz sentido os ventiladores Agora? Ver se estão quebrando Mais rápido Duro que aonde Que eu vou colocar Ventilador Gente Não tem espaço Não tem Não tem muito aonde Gente Eita Andréas Obrigado pela Red Estamos quebrando Blocos Conseguindo muito Recurso De forma Espetacular E linda E bonita Mas não dá pra gente Fazer aqui Pega isso aqui De volta Coloca aqui Só pra gente conseguir Não sei porque Eu tô fazendo tudo manual Dessa forma Acho que é melhor Nossa parece que eu tô Jogando material dourado No chão da sala de aula É exatamente isso Calma É quebrando ali Aê Beleza Quanto que custa aqui Vou colocar um desse 48 Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Relaxa Aqui Ô meu Deus do céu Faltou tão pouco Relaxa Mais dois Mais dois Tá no papo Tá no papo Esses dois Tá no papo Tá no papo Pronto Agora só consegui Mais 32 Pro outro lado Não dá pra duplicar A indústria de gema Ao lado Ao invés de cima Já usa um criador De gema Pra quatro blocos Aonde Você falaria Pra eu colocar Porque o criador De gema É mais o custo De colocar um a mais Porque a criação De gema Dá na mesma Sabe É um pra um Você fala aqui no meio Criação de gema Aqui Mas aí as de cima Fica sem Um aqui Um aqui Talvez Um pra cima Assim Pra gerar nos dois Aí um aqui No meio Uma boa Vou colocar um criador Aqui Um aqui Aí outro aqui É É Não dá pra colocar Mais um quebrador Do lado Dos ventiladores Aqui Você fala Não Acho que Do jeito Que estavam Falando Aí Acho que É interessante Colocar um Aqui Pra dois E um aqui Pra quatro De certa forma Colocar dois De criar gema Coloca dois De clicar Ah não De criar gema Não precisa dois Mas precisaria De um aqui Pra esses dois E um aqui Pra esses quatro O de clicar Meio que já tem Aqui embaixo Mas dá pra colocar Mais o de clicar Aqui É porque eu tô Clicando Gente Então o de clicar Pra deixar automático Atualmente É inútil Porque eu mesmo Tô clicando aqui Até consigo Colocar do outro lado Ali Vamos colocar aqui A gente tem Bastante coisa Fazendo Embaixo tá vazio Os tanques Não Eu vou Aqui embaixo Eu nem tô Ligando muito Eu tô querendo Farmar aqui Pra gente conseguir Aumentar nossa produção Nessas coisas Aqui em cima Aqui já tá Gerando dois É que meio que Vai dar na mesma Um aqui pra dois Um aqui pra dois É vai dar na mesma Se eu trocar de lugar Dá na mesma Gente Se você colocar o de gema No lugar do clicador Ele vai gerar quatro blocos Sim É porque já tá colocado Isso né Mas aí eu precisaria Aqui também Outro Ele vai gerar quatro blocos Eu acho que tá de boa Gente Tá de boa Tá suave Deixa eu já Reciclar aqui Eu vou Espelhando Eu vou Espelhando Aqui Aqui Tá Preciso de 72 É Injetor de gema infernal Tá ficando bem caro Mas vamos ver aqui Os clickers Aqui Ah Preciso daqui Vou colocar dois aqui Dois aqui Única coisa É ficar reabastecendo Isso aqui Começa a ficar caro Mano Isso aqui Dá pra colocar aqui Gente Dá pra colocar aqui Bem no meio Um desse né Que você fala Cadê Torre de desmontagem 64 131 mil Bom Vamos fazer mais Isso aqui Pra gente conseguir Desmontar 100% Dos blocos A gente não perde Nenhum Vamos fazer isso Então Pra gente conseguir Desmontar Sem perder Nada A gente precisa de 65 mil Desse A gente já tem 131 mil Do caronita Então vamos deixar Fazendo caronita Aqui Pra gente conseguir Desmontar as coisas Sem perder É isso Diretor de abastecimento Indica as máquinas Que estão precisando De abastecimento Isso aqui também É interessante A gente ter Negócio de reabastecendo Parece muito bom Ah é Com o tempo né Provavelmente Tem que clicar nele Em vez de ficar Clicando em cada Coisa Então Clicar em uma coisa Em vez de três Por exemplo Acaba sendo Interessante Sabe Vamos fazer aqui Pera Só pra arrumar aqui Não Não é aqui O que a gente precisaria É daqui também né Eu acho que eu faria Primeiro aqui Embaixo Tá precisando Do bloco 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 preto Aqui mesmo Musiquinha Musiquinha Um gerador de gema Pra quatro blocos Então aqui no meio Aqui no meio Ele gera Pra quatro blocos Um gerador de gema Mas lembrando Uma gema infernal É pra um bloco Então aqui no meio Ele usaria Quatro gemas infernais Pra quatro blocos Ele não tem Ele não tem O que é które é E aí thema A cecola Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto